Seja bem-vindo à última reflexão da série Modernidade Líquida. Hoje a gente se despede dessa série, uma série que foi muito importante para nós. Certamente essa série marcou a vida de todos nós que assistimos, que acompanhamos todos os dias. É uma série que marcou a nossa mocidade, marcou a nossa igreja. Série Modernidade Líquida, uma série em que a gente avaliou aspectos culturais da nossa era, chamada de Era Pós-Moderna, uma era que o sociólogo Zygmunt Bauman chamou de Modernidade Líquida. E daí a gente tirou esse nome para a nossa série. Ao longo da nossa série nós estudamos diversos aspectos culturais da nossa sociedade, negativos, e vimos que a Bíblia tem respostas para cada um desses aspectos culturais. O mundo nos propõe um estilo de vida e o que a gente faz é propor um outro estilo de vida na contramão do mundo, a partir da Bíblia. E a gente viu que viver de acordo com aquilo que a Bíblia diz é muito melhor. É uma vida muito melhor. Viver de acordo com aquilo que agrada a Deus é uma vida muito melhor e é isso que nós temos proposto. Cada uma das nossas reflexões que nós fizemos foi um tapa na cara de todo mundo, de quem assistiu, de quem pregou, quem viu depois, porque nós somos verdadeiramente confrontados com aquilo que é a verdade. Essa série confrontou o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, os nossos relacionamentos. Certamente a gente foi muito confrontado por essa série. E hoje a gente se despede dela com mais uma temática. A temática Quem Sou Eu. Até agora a gente viu o seguinte, se o mundo nos propõe uma vida de autossuficiência, nós propomos uma vida de dependência. Se o mundo nos propõe uma vida de ódio e cancelamento das pessoas, a gente propõe perdão. A gente não, a Bíblia propõe perdão. Se o mundo propõe uma tolerância que na verdade é muito intolerante, a gente propõe que existe uma verdade única a ser propagada no mundo. Se o mundo nos propõe fake news, uma vida baseada na mentira, a gente propõe que a vitória vem por meio da verdade, que nós somos o povo da verdade. Todos os aspectos culturais negativos que existem na nossa sociedade hoje foram verdadeiramente confrontados pela Escritura, pela Bíblia, aquilo que nós chamamos de Palavra de Deus. E hoje existe ainda mais uma questão a ser explorada dentro daquilo que nós vivemos na nossa época. Quem sou eu? Quem é você? O que é que te define? Realmente a gente vive numa época em que existe uma grande crise de autoridade. Perdão, de autoridade não. Uma grande crise de identidade. A gente vive uma crise de identidade. As pessoas não sabem mais o que elas estão fazendo aqui, quem elas são, qual é o propósito na vida delas. As pessoas estão perdidas. Olha só, imagina a seguinte situação hipotética. Uma jovem ou um jovem chega até a nossa igreja pela primeira vez e a gente pergunta para ele assim, quem é você? Escuta a resposta desse jovem. É hipotético, viu gente? Isso define o que é a pessoa? Isso é a resposta mais profunda acerca da pergunta, quem é você? Imagina agora uma segunda situação que uma jovem vai a uma entrevista de emprego e aí no questionário tem lá a pergunta, quem é você? E aí ela responde assim, meu nome é Marciana. É um nome diferente, eu já sofri bullying, mas é porque meu pai chama Marcio e minha mãe Ana, então eles resolveram juntar os nomes. Foi difícil entre meus 8 e 15 anos de idade, uma idade de muita imaturidade, então me zoavam bastante. Depois simplesmente achavam engraçado, hoje eu acho que eu nem ligo mais. Eu sou feminista, a favor do aborto em qualquer caso. Me defino como tolerante. Quero muito que meus amigos ligados às minorias tenham vez e voz. Eu sou independente, forte e persistente. Essa é a resposta dessa moça acerca da pergunta, quem ela é? Agora imagina uma terceira e última situação hipotética em que duas pessoas elas se conhecem, elas vão a um encontro. E aí no meio a moça pergunta ao rapaz o seguinte, mas e aí, quem é você? O rapaz responde assim, Poxa, que pergunta difícil. Bom, eu poderia te dizer que eu sou engenheiro, mas isso é o que eu faço e não quem eu sou. Posso dizer com certeza que eu sou alguém que ajuda os outros, mas ainda assim talvez esteja falando de atitudes externas e não propriamente de quem eu sou. Posso dizer que eu sou de uma igreja presteriana, mas ainda assim isso parece dizer tão pouco sobre mim. Talvez eu queira me livrar dos rótulos para dizer quem eu sou, mas eu confesso que nem sei se isso é possível. Enfim, talvez eu me defina como um filho de Deus que crê em Jesus como salvador. Salvador porque eu me percebo como alguém que tenta fazer o bem e faça exteriormente o bem. Não faço mal a ninguém, mas por dentro sou consumido por desejos e pensamentos que seriam capazes de acabar agora com o nosso encontro. Também posso me definir como alguém que tem prazer em ser aplaudido, mas não posso demonstrar isso para ninguém. Também gosto quando minha vontade prevalece, mas às vezes isso fere as pessoas. Eu sou alguém de transformação. Eu me vejo parecido com Jesus mais hoje do que eu era ontem e também aprendi mais sobre a Bíblia hoje do que ontem. Eu mudo de opinião sempre que sou convencido pela Bíblia. Tenho um propósito na vida, sei que não estou aqui à toa. Eu vivo para colocar em prática o meu propósito, que não vem de mim, vem de Deus. Não sei se isso satisfaz a sua pergunta, mas talvez isso seja quem eu sou. Vocês percebem a complexidade que existe dentro da pergunta quem eu sou? As pessoas querem definir quem você é a partir daquilo que você faz, a partir daquilo que você possui, mas isso não é o centro realmente de quem é você. Essa pergunta é uma pergunta muito difícil. Ela é uma pergunta que se você levar a sério, ela é uma pergunta extremamente invasiva, a não ser que você seja o Batman. Você não entendeu a piada do Batman, né? O que não é uma piada? É uma referência ao filme Batman Begins, a série Batman Begins, em que o Batman é perguntado quem é você. E aí ele diz assim, Não é quem eu sou por dentro, e sim o que eu faço que me define. Essa é a resposta do Batman. O que eu faço que me define, não o que eu sou por dentro. Então não importa os meus pensamentos, não importa os meus desejos, o que importa são as minhas ações. Mas as ações podem fazer de você simplesmente um personagem. Você pode simplesmente se moldar as ações para que você se encaixe num grupo, se encaixe num rótulo, e isso verdadeiramente não é quem é você. E isso faz com que as pessoas vivam uma crise de identidade na época em que a gente está hoje. As pessoas querem se encaixar em grupos, em rótulos, e aí às vezes elas montam um personagem a partir das suas ações para que elas se encaixem naquele grupo, e isso gera crise de identidade. Por quê? As pessoas pensam o seguinte, o que eu faço me define, não quem eu sou por dentro me define. O Batman nada mais é do que um reflexo da nossa sociedade. Mas eu acredito que as nossas ações e os nossos rótulos que nós temos e ganhamos, e você rotula o outro e o outro rotula você, isso talvez seja a ponta do iceberg daquilo que a gente chama de ser humano, daquilo que a gente chama de quem realmente nós somos. Por dentro, dentro de mim e dentro de você, existe muito mais do que o rótulo que colocam em nós, e existe muito mais do que simplesmente aquilo que a gente faz. Aquilo que a gente faz nem sempre reflete aquilo que a gente verdadeiramente é. E eu tenho certeza que o ser humano é muito mais do que a gente vê. A gente tem muito rótulo na sociedade hoje, e certamente acaba assumindo personagens para caber nesse rótulo. Até porque, se você foge um pouquinho da curva do rótulo que colocaram em você, o que acontece é que você é excluído daquele grupo, então para se manter no grupo, você precisa agir e pensar conforme aquele rótulo que foi colocado. Isso causa sofrimento nas pessoas. Isso faz com que as pessoas realmente percam a sua identidade. Não é que não existam rótulos ou não seja possível rotular nada, muito pelo contrário. Eu não sou contra o rótulo. Se você me rotular, por exemplo, como cristão, você está certo, eu sou um cristão. Se você me rotular ainda como calvinista, eu também sou um calvinista, eu sou um cristão calvinista. Se você me rotular como conservador, você está correto, você está me rotulando corretamente. A questão é se você sabe o que é ser cristão, conservador e calvinista. A questão é se você sabe o que isso significa ou se esse rótulo está simplesmente numa superficialidade. A questão é se eu posso questionar ou não dentro do rótulo em que você me colocou, ou dentro do rótulo que eu te coloquei, se você tem a liberdade de questionar uma ou outra coisa ou se você precisa simplesmente se encaixar nele e isso gerando uma crise de identidade dentro de você. A minha percepção acerca da crise de identidade que as pessoas têm hoje, elas vêm de três fontes. A crise de identidade vem de três fontes. A primeira fonte é uma ausência de origem e propósito. As pessoas, elas simplesmente não sabem de onde vieram e para onde vão. E quem não sabe de onde veio e para onde vai, simplesmente não sabe o meio, que é o que está fazendo aqui. As pessoas foram influenciadas a acreditar que elas vieram do nada e estão indo para o nada. Então elas perderam o senso e o propósito da vida. Não existe mais identidade nas pessoas. Elas não sabem o que elas estão fazendo aqui. A segunda fonte é uma necessidade de me definir, e isso é muito próprio da nossa época, a partir daquilo que eu faço e a partir daquilo que eu possuo. Então se eu sou alguém que já viajou para a Europa dez vezes, eu estou num grau mais elevado do que você que nunca viajou para fora do país. Se eu sou alguém que tem tantos e tantos bens, eu sou alguém mais elevado do que você. Se eu fizesse esse curso, se eu trabalho nessa e nessa área, essa definição faz com que as pessoas tenham crise de identidade. Porque elas chegam lá, elas chegam lá a fazer tantas viagens para a Europa, a serem grandes profissionais em sua área, e mesmo assim, quando elas se perguntam quem eu sou, elas não têm essa resposta tão profunda. Porque isso não responde quem é o indivíduo. A terceira e última é a nossa necessidade de se encaixar nesses rótulos que colocam superficialmente, e nem nós conhecemos o rótulo que colocam em nós direito, e isso faz com que a gente gere, com que seja gerado em nós uma crise de identidade muito grande. Eu quero ler um trecho aqui de um artigo do Leandro Karnal. O Leandro Karnal é um historiador e filósofo, ateu, diga-se de passagem, mas o Leandro Karnal concorda comigo. Ele escreveu esse artigo concordando comigo quando eu falei com ele. Brincadeira. Mas ele escreveu esse artigo aqui falando acerca dos rótulos. Olha o que o Karnal fala. O que faz alguém ler uma manchete, ouvir um trecho de uma fala e instantaneamente apontar o dedo e dizer, fulano é liberal, esse é comunista, etc. No geral, quem afirma isso nem sequer tem clareza do que é liberalismo ou comunismo, tampouco consegue passar da superfície do que diz seu interlocutor, seja um texto, imagem, pessoa, vídeo, áudio. Classificar para o cérebro primitivo que se contenta em viver na caverna é mais importante do que entender. Por quê? Encerrar em caixas herméticas dá segurança. Começamos com a minha tribo e a tribo do outro. Se é da minha, diminuem as chances de ataque. Classificar é a primeira forma de dominar e de se defender. O vício entrou em nós. Da tribo passamos a gostos musicais, sexuais, escolas artísticas. Será que essa peça aqui é rococó ou é maneirista? Que tipo de arte é essa? Primeira ou segunda fase do romantismo, naturalismo, realismo, classificar não é ruim ou errado. Supor que algo esteja controlado mentalmente por estar etiquetado é, no fundo, estupidez. A crítica que o Karnal fala é que a gente rotula muito precipitadamente as pessoas sem conhecer propriamente aquele rótulo. E quando você rotula uma pessoa simplesmente causando essa divisão, você é isso, eu sou aquilo, e não estabelece nenhum tipo de diálogo, a pessoa se vê na necessidade de se encaixar naquele rótulo que ela nem conhece direito. Isso gera crise de identidade. Nós vivemos uma crise de identidade muito grande porque nós perdemos a nossa essência. A gente parou de olhar para dentro de nós para responder e a gente olha simplesmente fora de nós. Nós queremos responder a partir daquilo que nós fazemos, possuímos, a partir dos rótulos que a sociedade veio colocando. Nós perdemos a nossa origem e o nosso propósito. Não tem como a gente viver outra coisa, se não uma crise de identidade na nossa época. Quem é você? Se alguém te perguntasse hoje, Quem é você? Qual será que é a resposta que você daria? Eu creio que a Bíblia tem uma resposta muito plausível para essa pergunta. Quem sou eu? Quem somos nós? O que a gente está fazendo aqui? E eu queria agora que a gente meditasse a partir da Bíblia para que a gente possa achar uma resposta para essa pergunta tão difícil. E afinal de contas, quem sou eu? Antes da gente iniciar a nossa reflexão a partir da Bíblia, vamos orar e vamos pedir para que Deus possa falar ao nosso coração e nos dar essa resposta que a gente tanto precisa. Quem sou eu? Vamos pedir para que o Espírito Santo fale ao nosso coração por meio da Bíblia, abra a nossa mente, abra o nosso coração e entendimento. Vamos orar? Pai querido, nós oramos, Deus Todo-Poderoso ao Senhor, agradecidos pela semana que tivemos, tudo o que o Senhor nos deu ao longo dessa semana, aqueles que te conhecem, que te amam, ó Deus, sentem a sua presença tão verdadeira, tão real no nosso meio. Mas nós oramos agora por aquilo que vamos meditar, nós precisamos saber quem nós somos, a gente precisa conhecer nós mesmos, até para que assim, ó Deus, a gente possa te adorar mais, render mais louvores ao Senhor. Quando nos conhecemos mais, conhecemos mais a Ti, e quando conhecemos mais ao Senhor, conhecemos mais de nós. nós precisamos conhecer o Senhor e conhecer a nós mesmos, para que adoremos cada vez mais ao Senhor. Nós pedimos uma ação do Teu Santo Espírito, sobrenatural. Aqueles que ainda não Te conhecem, nem creem em Ti, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa abrir a mente deles agora. Se há alguém que tem dúvidas sobre a sua verdadeira identidade, que o Santo Espírito possa agora abrir esse coração, abrir essa mente, e mostrar quem verdadeiramente nós somos. Nós precisamos disso. Precisamos ser lembrados de quem nós somos, ó Deus, porque assim nós também nos lembramos de quem o Senhor é e somos conduzidos até Jesus Cristo por meio dessa reflexão. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. A nossa reflexão acerca de quem nós somos, ela não podia partir de outra coisa, se não começando na nossa origem. Eu queria que você abrisse aí em Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. No capítulo 1, leia comigo o versículo de número 26. Gênesis 1, 26. É onde começa a nossa reflexão sobre quem nós somos. Diz assim, Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Só até aí. Está na metade do versículo, mas o texto diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. A nossa primeira reflexão não pode ser outra, senão nós afirmarmos que nós somos seres criados. E talvez essa seja uma das maiores crises de identidade que as pessoas enfrentam na nossa era. Porque nunca se brigou tanto, com tanta efervescência sobre a questão de onde nós viemos. Mas a resposta acerca de onde nós viemos, ela é crucial para definir quem nós somos hoje. Para definir o propósito na nossa vida. De um lado, você tem um grupo que se coloca como racional e científico. E eles dizem o seguinte, a ciência, ela só pode ser feita a partir daquilo que é natural, a partir do mundo naturalista. se houver uma intervenção sobrenatural nisso, se houver uma criação de um Deus sobrenatural, algo espiritual, isso é um artigo de fé que você leva para dentro da sua casa. Mas isso não pode ser tido como ciência. Ciência é aquilo que acontece no nosso mundo, que a gente toca, que a gente vê, que a gente ouve, que a gente sente. Isso seria a verdadeira ciência. E esse grupo naturalista, ele se fecha nessa bolha naturalista dizendo, olha, você só pode explicar a origem do homem verdadeiramente se você olhar para as coisas naturais. Se você tiver um olhar sobrenatural, isso é simplesmente uma questão de fé. Isso não é o que pode ser ensinado para as pessoas. Isso nem é a verdade. Isso é simplesmente aquilo que você crê. A verdade é aquilo que a ciência mostra e é aquilo que é naturalista. E é daí que surge a teoria do evolucionismo. Teoria mais difundida hoje. A única teoria ensinada nas escolas, o que é um problema muito grave você ensinar apenas algo como centro científico. E essa teoria, ela tem como coluna principal a ideia de que os seres foram se tornando cada vez mais complexos até chegarem ao nível do ser humano hoje. Segundo essa teoria, tudo surgiu a partir do nada. e eu não sei ainda como que o nada gerou alguma coisa. Eu estava até assistindo essa semana a série Dark. Eu não sei se vocês já assistiram. Lançou a terceira e última temporada agora. E um dos personagens da série chama Noah. Eu acho que ele é um eu acho que ele é um padre ou um pastor, mas eu acho que ele é um pastor. Muito mau caráter, mas é um pastor ali. O menino ele pergunta para o menino assim você sabe de onde a gente veio? E aí ele fala eu sei, nós viemos do evolucionismo, do Big Bang. E aí ele fala e de onde veio o Big Bang? Nada pode surgir a partir do nada. E ele está certo, realmente. De onde que veio o Big Bang? De onde veio a primeira questão, a primeira coisa a surgir? Bom, isso é uma pergunta que nem todo mundo, que a ciência talvez ainda não tenha uma resposta. Mas eles afirmam isso, olha, aquilo que era simplesmente mineral, aquilo que era não pessoal, ou seja, seres inanimados, por uma questão evolucionista e de complexidade, se tornou hoje seres pessoais que amam, que odeiam, que matam, que se alegram. Eu não sei como que eles conseguem imaginar que uma pedra um dia virou um ser humano que ama e odeia, mas isso também é uma pergunta para os evolucionistas, não sou eu que vou responder. Mas eles dizem isso é científico e isso é racional. É racional você acreditar que aquilo que era mineral se tornou um ser tão complexo, não complexo biologicamente, mas complexo psicologicamente, chamado ser humano. E eles dizem isso é racional, isso é científico. Agora eu abro aqui um parênteses de algo muito interessante. A teoria da evolução ela pressupõe aquilo que a gente chama de seleção natural. Os seres mais desenvolvidos e mais adaptados a uma determinada situação são aqueles que sobrevivem e os menos desenvolvidos são aqueles que morrem. Isso é uma teoria biológica, porém ela tem implicações sociais também. Querendo fugir da questão de dominação e dominado, que é o que a nossa sociedade vive hoje, e eles dizem, as pessoas dizem o seguinte, que quem gera essa situação é a religião, na verdade eles não percebem que é o próprio evolucionismo que gera a situação de dominação e dominado, dizendo, olha, aquele que é mais adaptado ele precisa dominar sobre aquele que é menos adaptado. Isso virou uma teoria social embutida e as pessoas nem percebem isso. O evolucionismo fomenta cada vez mais a ideia de que existem seres superiores, mais adaptados, mais desenvolvidos e mais evoluídos e seres inferiores que merecem e precisam ser dominados por aqueles que são mais adaptados. Tentando fugir do sistema dominação e dominados, o evolucionismo acaba caindo ainda mais nesse sistema de dominadores e dominados. mas retomando aqui, saindo e fechando o meu parêntese, esse sistema de pensamento chamado evolucionismo, ele simplesmente está dizendo que você veio do nada e que você não caminha para lugar nenhum. Você surgiu do acaso, ou seja, nada que surge do acaso pode ter algum tipo de propósito. Você não tem propósito na sua vida, não existe propósito de vida. E você também não está indo para lugar nenhum, ou seja, menos ainda propósito de vida. aí a pergunta o que você está fazendo aqui agora, por que eu existo? Não sei por que você existe dentro dessa teoria, simplesmente isso não faz o menor sentido. Você que trata de descobrir. Essa é o máximo da premissa. Mas aí o que acontece? As pessoas entendem, bom, eu não tenho nenhum tipo de propósito na minha vida, eu não tenho nenhum sentido, eu vim do nada, estou indo para o nada, então o sentido da minha vida é ganhar o máximo de dinheiro que eu puder e sentir o máximo de prazer que eu puder porque só se vive uma vez e depois se acabar, acabou. Só que as pessoas começam a buscar o dinheiro e os prazeres e percebem que isso não satisfaz de alguma forma e elas nem sabem dizer porquê. Elas começam a perceber que isso não responde a pergunta quem eu sou e a crise de identidade permanece. E nós estamos aí usando a frase que todo mundo ama em pleno século XXI sem saber quem nós somos. E com certeza a teoria evolucionista tem contribuído grandemente em larga escala para aprofundar a crise de identidade que a gente vive hoje. A teoria evolucionista diz que os seus sentimentos, seus desejos, o seu caráter, ele nada mais é do que uma série de reações químicas porque não existe nada imaterial ou espiritual em você. Simplesmente aquilo que você deseja, ama, odeia, isso é simplesmente uma série de reações químicas. isso transforma você no máximo numa máquina e não num ser humano. Isso te torna um ser totalmente impessoal. Uma máquina e não um ser humano. Mas do outro lado tem um outro grupo e eu me enquadro nesse grupo. É o grupo que lê a Bíblia e lê simplesmente assim, disse Deus, vamos fazer o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ao invés de crer agora que você surgiu a partir do nada, nós estamos dizendo que você foi um ser criado. Mas não só criado, mas criado por alguém. Isso significa que um ser que tem uma personalidade, um ser pessoal, criou um outro ser pessoal, um outro ser com personalidade. Isso significa que alguém te criou e se alguém te criou significa que tem propósito nessa criação. Você não surgiu aleatoriamente, mas foi feito para alguma coisa. Se você acha que essa resposta é menos racional do que a resposta do evolucionismo, talvez o que precisa ser revisto é o conceito de racionalidade. Porque isso não tem nada de irracional, muito pelo contrário. Isso responde e preenche toda a minha necessidade de razão, de entender quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui. Ao invés de eu imaginar que uma pedra se tornou um ser humano, eu estou imaginando que um ser pessoal criou um outro ser pessoal. Isso faz muito mais sentido. A Bíblia não é simplesmente um devaneio, mas é algo com muito mais sentido. isso significa que nós somos criados à imagem de Deus, não só na questão física, até porque Deus é espírito, mas que Ele colocou em nós uma porção espiritual também, assim como Ele é espírito. E nós chamamos isso de espírito ou de alma. E quando nós olhamos para nós e vemos que nós não somos simplesmente seres materiais, mas que existe uma parte de nós que não é material, que é espiritual, que é uma alma, e aí nós olhamos para os nossos sentimentos, para os nossos desejos, não, não é só reação química, isso é quem eu sou, eu sou uma pessoa, existe algo dentro de mim que não é simplesmente material, que me move. Isso é uma resposta, ao meu ver, muito mais satisfatória para entender quem eu sou. Faz a comparação das duas respostas. A pergunta é, quem sou eu? De um lado, tem um grupo dizendo que a sua vida não tem sentido nem propósito. De um lado, tem um grupo dizendo que você é uma série de moléculas e reações químicas que você, talvez, nem seja um ser tão pessoal assim. Do outro lado, você tem a Bíblia, dizendo que você foi criado para alguma coisa. Do outro lado, você tem a Bíblia, dizendo que quando você ama, você ama de verdade, mas quando você odeia, você também odeia de verdade. Dizendo que existe um conflito, às vezes, dentro de você por causa disso, mas você se alegra de verdade, você chora de verdade, porque quando você sente todas essas coisas, quando você deseja alguma coisa, não é simplesmente uma reação química acontecendo, mas é uma porção material e espiritual dentro de você, movendo você a ser desse jeito. Isso responde muito mais à pergunta quem sou eu? Com certeza. Faz aí uma autoanálise. acerca dessas duas respostas e começa a pensar qual delas é mais coerente. Qual delas, quando você olha para dentro de você, qual delas realmente responde quem é você? Pensa nas pessoas que você ama. Você tem coragem de olhar para elas e falar, olha, eu te amo, mas eu te amo por causa simplesmente de reações químicas. Se você bloqueasse as minhas reações químicas agora, eu pararia de te amar. Você tem coragem de olhar para um estuprador, nível de caráter mais baixo que existe, repugnante, dizer, olha, eu sei que você é assim só por causa de uma série de reações químicas que acontecem. Você não é mau caráter de verdade, porque seu caráter é formado simplesmente por um aspecto biológico. Não existe nada tão pessoal em você além dessa matéria que te faça ser assim. Você tem coragem disso? Pois essa é a proposta racional, naturalista que o mundo dá. Mas de outro lado, você poderia olhar para quem você ama e dizer, olha, a minha alma te ama. Eu tenho uma porção imaterial em mim. Você poderia olhar para alguém mau caráter e dizer o seguinte, olha, você é mau caráter de verdade, você precisa ser reformado na sua alma. Qual das duas faz mais sentido? Avalia aí. Para a gente continuar agora a nossa investigação acerca da nossa identidade, de quem é o ser humano, eu queria que você abrisse no capítulo 3 aqui de Gênesis. Caminha um pouquinho mais para frente na nossa leitura. Nós vamos ler os versículos 5 até o versículo 6. Versículos 5 e 6. Abre aí comigo. Diz assim, Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejava para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Aqui a gente lê a clássica história de Adão e Eva, a história da entrada do distúrbio no mundo. Você olha o nosso mundo hoje, você percebe que tem alguma coisa errada com ele. Você percebe que existe um distúrbio no mundo que a gente vive? Você percebe que parece que o nosso mundo está andando na contramão daquilo que a gente chamaria de uma harmonia? A pergunta é o que está acontecendo? A sociedade, de novo, a sociedade racional e científica, eles dizem o seguinte, o mundo corrompido faz do ser humano um ser humano corrompido. Ou seja, o homem é influenciado pelo meio em que ele vive e se torna um homem ruim. você pergunta aí, da onde começou tudo a ficar ruim então, se é assim? A verdade, e essa verdade dói, essa verdade ela incomoda, é que não é a sociedade que faz com que nós sejamos ruins, nós fazemos com que a sociedade seja ruim. O problema agora não está fora de nós, o problema e o distúrbio do mundo está aqui dentro de nós. e aí nós vemos essa história de Adão e Eva, uma história tão contestada, a começar dizendo, ah, está me dizendo só existiam duas pessoas aí, é, é isso mesmo. Está dizendo que uma cobra falou com Adão e com Eva? Sim. Para nós que acreditamos em questões sobrenaturais, isso não é problema nenhum. Satanás possuir uma cobra e fazer ela falar, para mim, é muito mais fácil do que acreditar nas teorias de Karl Marx. para mim Karl Marx viajar muito mais do que alguém dizer que uma cobra falou. Mas, mas, quando eu olho para essa história, ela não tem nada de irracional, ela tem de sobrenatural, simplesmente isso. E aí, quando eu olho para essa história, o que eu vejo é o seguinte, o homem se rebelou contra Deus e isso fez com que o mal entrasse no mundo, com que o distúrbio entrasse no mundo. Veja bem, Deus tinha criado um homem perfeito, num mundo perfeito, em todas as condições perfeitas. E Deus colocou uma única limitação para o homem, que é, você não pode comer daquele fruto. Deus fez isso justamente como um teste, como uma prova acerca da fidelidade do homem, da submissão e da desobediência do ser humano ao seu Criador. Da obediência do ser humano ao seu Criador. Aquele fruto, ele não tinha nada que fosse sobrenatural ou mágico. Ele simplesmente era um teste, uma prova para o homem, dizendo, se você comer, você vai me desobedecer. Deus poderia colocar uma linha assim e falar, você não pode passar para o lado de lá da linha, poderia ser isso também. Mas ele escolheu um fruto e disse, você não pode comer desse fruto. Acontece que Satanás ludibriou. Satanás, o diabo, que é um ser que existe, você não pode negar a existência dele, ele ludibriou o homem. e o argumento que ele utilizou foi um argumento muito simples e extremamente convencente. Ele disse o seguinte, nós lemos isso no versículo 5, se você comer, você vai ser igual a Deus. A pergunta é, quem não quer ser igual a Deus? Essa problemática jogada por Satanás é justamente a problemática que nós vivemos até hoje. Complexo de divindade, complexo de Deus. Até hoje, o homem quer brincar de ser Deus. Mas o que significava comer e ser igual a Deus? Ser igual a Deus significava o seguinte, que a partir daquele momento que eles comessem, eles seriam independentes de Deus. Eles seriam quem governaria nas suas próprias vidas. Adão e Eva nada mais queriam do que ser dono do próprio nariz e dizer o seguinte, quem vai colocar as regras nesse mundo que a gente vive somos nós e Deus, eu sei que esse Deus existe, mas ele não vai mandar em mim. Ele não vai mandar. O que Adão e Eva estavam dizendo ao comer daquele fruto é o seguinte, meu corpo, minhas regras. O mundo que eu vivo, minhas regras. Eles estavam querendo colocar Deus de escanteio e dizendo, quem manda aqui é a gente. só que o resultado disso foi o caos e não a ordem. Simplesmente porque Deus sabe o que está fazendo e nós não. Deus tem o governo daquilo que está fazendo e nós não. Nós somos seres limitados, seres humanos, nós somos limitados. Mas Deus não é limitado. Então, ele sabe o que está fazendo, ele tem poder para fazer todas as coisas e nós não. E aí, quando Adão e Eva resolveram pecar, resolveram cair, o caos entrou. a morte que não existia entrou, a rebeldia que não existia entrou. E isso faz parte de nós e isso nos define hoje. Quem somos nós? Nós somos seres rebeldes contra Deus. Isso faz parte de quem eu sou, isso faz parte de quem você é. A rebeldia, a fagulha de rebeldia contra Deus, o fato de queremos ser deuses, de queremos mandar no nosso próprio nariz, na nossa própria vida, de queremos definir as regras do jogo, de queremos viver da nossa própria vontade sem ninguém incomodando, sem ninguém dizendo o que é certo, o que é errado, a gente mesmo definindo o certo, a gente mesmo definindo o errado. Isso veio lá desde o início e é assim até hoje. Isso faz parte da resposta. Quem é você? Esse é você e esse sou eu. O que você talvez não saiba é que isso gera peso contra você e condenação contra você. Todos nós caímos numa condenação terrível. Que condenação é essa? Ora, se Deus disse o seguinte, se o homem disse para Deus o seguinte, eu não quero viver com você, Deus disse, tudo bem, então eu vou criar um lugar para você viver sem mim, o inferno. O inferno nada mais é do que um lugar em que as pessoas que não querem viver com Deus possam viver livremente. O problema é que você descobre quando você chega lá. Que viver sem Deus pode ser algo muito tenebroso que você não faz nem ideia. As pessoas até hoje elas querem viver sem Deus, mas elas querem gozar das coisas de Deus, elas dizem o seguinte, assim que eu morrer eu vou para o céu. Elas passam a vida inteira sem querer ser melhores amigas de Deus, mas quando elas morrem elas querem ir para o céu. Isso é, no mínimo, uma inconsistência. É a mesma coisa que eu passar a vida inteira negando meu pai com minha mãe quando eles morreram e eu querer a herança. Que sentido tem isso? Se você passar a sua vida inteira em rebeldia contra Deus, o final da sua vida não vai ser ao lado de Deus. Isso é a coisa mais lógica que você pode imaginar. A grande questão que talvez você não saiba é que essa vida longe de Deus que você pode experimentar no final pode ser algo muito tenebroso. Quem sou eu? Eu sou alguém criado. Eu sou alguém com um propósito. Eu sou alguém que foi feito por um criador para alguma coisa. Mas quem sou eu? Eu sou alguém que caiu em um grande distúrbio, uma grande desarmonia por causa do meu próprio pecado. Isso me define. Isso está por baixo da pontinha do iceberg e das minhas ações boas que eu faço para lá e para cá. Isso é grande parte da resposta de quem somos nós. Agora eu queria que a gente refletisse sobre a solução para a nossa crise de identidade. Quem sou eu? Quem é você? Que pergunta difícil. Uma pergunta muito difícil. quando você responde com sinceridade, a sua resposta é talvez eu não faça nem ideia de quem sou eu. Quando você olha para a Bíblia, a resposta é ainda mais desesperadora. Quando você olha para a Bíblia respondendo quem sou eu? Eu sou alguém criado, mas eu sou alguém em completo distúrbio, em completa desarmonia. É isso que a Bíblia está me contando. Eu sou alguém que a maldade entrou e ela está impregnada dentro de mim. Isso é desesperador. Eu sou alguém que essa maldade é impregnada dentro de mim, me faz ser condenado pelo Criador. Isso é de deixar qualquer um desnorteado. Mas esse é quem é você. Essa é a verdadeira resposta sobre quem sou eu. Uma resposta de tormento. Não é uma resposta agradável mesmo. Mas a pergunta não é quem eu sou, mas sim quem eu posso ser. A pergunta é existe possibilidade de restauração dessa enrascada em que a gente se meteu com a entrada do pecado? Existe possibilidade de uma nova identidade ser criada em nós para que não mais sejamos rebeldes, mas agora filhos, amados e amigos de Deus, do Criador? Será que existe condição de colocar em ordem o meu coração que não sabe de onde veio e para onde vai? A resposta é que sim. Assim como o pecado entrou no mundo e colocou todas as coisas em desordem, o próprio Deus entrou no mundo e colocou tudo em ordem. Aquele que era eterno, imaterial, espiritual, próprio Deus, ele se fez carne, homem, assim como eu e como você, para colocar em ordem aquilo que nós colocamos em desordem. E essa é a resposta. Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro, aquele que coloca ordem onde o caos está habitando. Leia comigo capítulo 3 de Gênesis, terminando a nossa narrativa, no versículo de número 15, diz assim, Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso que a gente está lendo aqui é uma profecia. A profecia de Deus está dizendo o seguinte, no futuro de uma mulher vai vir um homem e esse homem vai pisar a cabeça da serpente que ludibriou o homem e a mulher Adão e Eva. Ele vai pisar e vai destruir de fato toda a maldade. Ele vai sofrer com isso porque ele seria ferido no calcanhar. O que essa profecia estava dizendo é acerca da pessoa de Jesus Cristo, o próprio Deus que veio na forma de um homem realmente. só que vindo na forma de um homem ele não se entregou, ele não tinha pecado, ele não tinha essa maldade. E quem está dizendo isso não sou eu. Pessoas que conviveram com ele e que nem acreditavam nele depois atestaram ele não tinha pecado nenhum. Pessoas que conviveram com ele atestam de que ele não tinha essa fagulha de maldade que nós temos dentro de nós, de impureza que nós temos dentro de nós. não sou eu que estou dizendo, são pessoas ao redor dele que viram e viveram com ele durante 33 anos que olham para ele e dizem eu não achei nele nada de errado. Mas por que isso? Para que ele pudesse dominar sobre tudo que está em distúrbio e em desarmonia. Ele veio e a ferida no calcanhar que ele sofreu foi porque ele morreu para que aqueles que agora crerem nele e se juntarem a ele e quiserem um relacionamento com ele essas pessoas possam ser restauradas a sua verdadeira identidade. A nossa identidade pode ser restaurada por meio de Jesus. Aqueles que falam assim, eu quero minha identidade restaurada, eu quero não mais ser alguém rebelde contra Deus, mas alguém amigo de Deus. Eu não quero viver a minha vida distante do Criador, uma vida sem propósito, mas eu quero que a minha vida tenha sentido. Então esse sentido só vai ser encontrado na pessoa de Jesus Cristo. O mundo vai continuar dizendo para você que você veio do nada e está indo para lugar nenhum. O mundo vai continuar dizendo para você que o propósito da vida é ganhar dinheiro e sentir prazer. O mundo vai continuar dizendo para você que a sociedade te faz ser alguém ruim, te faz tomar decisões ruins, mas nada disso vai satisfazer a sua pergunta quem sou eu, você nunca vai conseguir responder a essa pergunta olhando simplesmente para essas respostas. respostas ditas de irracionais, respostas ditas como científicas, essas respostas não respondem a pergunta quem é você. Você nunca vai se sentir satisfeito com ela, sempre vai ter um vazio aí dentro, sempre vai ter uma crise de identidade dentro de você. Mas a partir do momento em que você conhecer Jesus Cristo, o Deus verdadeiro que se fez homem, que você se tornar um amigo de Deus, olha, você não faz ideia de como a sua identidade vai ser restaurada e a sua crise de identidade vai passar agora a ser uma identidade de alegria, de você dizer olha, eu sei realmente quem eu sou. Você não faz ideia do que Jesus pode fazer na sua vida no processo de restauração e de construção de uma nova identidade, só conhecendo Jesus Cristo e se relacionando com ele para descobrir isso. Teve um homem do século XVI que ele compreendeu isso muito bem, seu nome era John Newton. John Newton era um ex-traficante de escravos, homem ruim, homem terrível, mas ele se converteu e ele escreveu diversos poemas, diversos hinos, inclusive, e um desses seus poemas ele diz assim, Eu não sou o que eu deveria ser, há quão imperfeito e deficiente. Eu não sou o que eu desejo ser, eu abomino o que é mal e gostaria de me unir aquilo que é bom. Eu não sou o que eu espero ser, logo, logo eu lançarei fora a mortalidade com a mortalidade todo o pecado e imperfeição. Embora não seja o que eu deveria ser, o que eu desejo ser e o que eu espero ser, ainda posso verdadeiramente dizer que eu não sou mais o que eu fui uma vez, um escravo do pecado e de Satanás. Posso me unir de coração com o apóstolo e reconhecer, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Eu não sou o que eu deveria ser, eu não sou o que eu desejo ser, eu continuo sendo um ser imperfeito, mas pela graça de Deus, hoje eu sou o que sou. Alguém com uma identidade restaurada. É isso que você pode experimentar, assim como John Newton, assim como muitos crentes no mundo inteiro hoje experimentam. você pode experimentar uma nova identidade, dizer eu sou o que sou, eu sou o que Deus quer que eu seja, eu sou aquilo que Deus está trabalhando em mim para eu ser, não é o que eu serei no futuro, no momento em que de fato o pecado sair da minha vida, mas olha, aquilo que eu era no passado, escravo da maldade, impuro, não, isso aí eu não sou mais. Como que não? Por causa de Jesus Cristo. A série modernidade líquida não podia terminar de outro jeito. nós vimos o quão tenebroso pode ser as propostas da nossa sociedade. Propostas essas que cada vez mais confundem a sua identidade de quem é você. Mas nós vimos que a Bíblia traz respostas maravilhosas para isso e a resposta mais maravilhosa é que você não precisa ser isso. Você não precisa se encaixar nesses rótulos malditos que colocam por aí e que cada vez mais afastam de Deus. Você pode se encaixar em outros rótulos muito mais maravilhosos e alegres que você não faz nem ideia. Um desses rótulos é um rótulo de amigo de Deus e filho de Deus. Esse rótulo vale a pena. Como que você consegue isso? Você consegue isso por meio de Jesus Cristo. Com Jesus na vida você vai olhar para trás e dizer olha, eu não sou mais aquilo que eu era graças a Deus. Quando alguém te perguntar quem é você a sua resposta pode variar. mas eu quero terminar essa mensagem propondo uma resposta uma resposta média digamos assim. Quem é você? Eu sou alguém criado por Deus. Fui feito por Ele e isso me dá senso de propósito. Eu sei que eu estou aqui para agradar esse Deus que me criou e quando eu faço isso eu me encho de uma alegria de uma satisfação indescritível. Eu sei que essa alegria e satisfação vem porque eu estou fazendo aquilo que eu fui programado para fazer agradar esse Deus. Eu sei que o pecado entrou na minha alma como em todo mundo e isso me leva a fazer coisas que desagradam o Deus Criador. Mas mesmo assim eu não sou alguém rejeitado por Ele porque Jesus Cristo me perdoou e Ele me ajuda a vencer o mal. Eu sou alguém que luta contra a maldade do mundo mas eu não luto sozinho eu luto com Jesus. Ele me ajuda a vencer a maldade do meu próprio coração. Eu sou alguém que ama a verdade quem sou eu eu sou um filho de Deus. Que Deus nos abençoe nós vamos agora para o Google Meet para que a gente possa discutir um pouco mais sobre a nossa identidade. Eu te espero lá.